Olá pessoal, tudo bem? Bom turma, novidade é essa aí, ó. Como se já não bastasse aí tanta coisa que eu tenho na fila, né pessoal? Tem coisa que eu compro, tem doação como, por exemplo, aquele rádio lá do nosso amigo Carlos Louco por Motorradio e companhia. Tem uma outra doação ali que é uma pecinha de metal, enfim. Como se já não bastasse tanta coisa que tem aqui na frente, pessoal, eu estive na casa do meu irmão no domingo, nesse domingo próximo passado agora, e olha aí, ó, olha aqui que ele já me arrumou aí, ó, um tapezinho. E aí vocês vão se perguntar, por que que eu tô passando esse cara aqui na frente, se eu tenho tanta coisa? Bom turma, porque esse aqui eu não tenho, ó, como vocês vêm ali, ó, me falta exatamente um cara desse. Então pessoal, é, sem mais delongas, ele tem aqui dois defeitos, aparentemente, a princípio são dois defeitos, que parece complicado, mas não é. Ele é um Philips e é daquela época que já era microprocessado. Então o que você tinha aqui, ó, as teclas com, de switch. Bom turma, na verdade ele tem mais dois defeitos, agora acabei de lembrar, ó, o primeiro é esse, ó. Olha lá, olha o que que acontece com a gaveta, não abre, você tem que ajudar. Isso aqui, pessoal, é falta de uso, tá? É falta de usar, é falta de lubrificação. Eu ainda não olhei esse cabeçote, mas eu espero que esteja bom, pessoal. Com certeza deve estar. Por que a característica desses camaradas aqui, é que eles estragavam primeiro a parte eletrônica do que a parte de cabeçote, essa parte aí. O outro defeito é esse aqui, pessoal, você aperta o botão, ele não fixa, ó. Olha, é, isso aí costuma ser defeito ou na molinha ou no interruptor. Ou até na haste, esse aí eu não sei como é, vamos abrir pra ver. E, é aquele negócio, pessoal, vai ser difícil mostrar pra vocês aqui o outro defeito e último. Eu coloco a fita, vou ter que segurar com a mão aqui, pessoal. Então, talvez não dê pra mostrar exatamente pra vocês, mas vamos lá, ó. Eu vou dar um play, olha o que acontece aí. Ele parou, ó, de novo. Agora vamos tentar adiantar a fita. Bom, isso aí é um defeito simples, pessoal. Quer ver? Aposto que ele puxou a fita, vamos ver. Não. Isso aí é correia. Parece complicado, mas a princípio é correia. Pode ser um defeito aqui nessa parte eletrônica? Pode. Mas dificilmente. O mais provável é correr. Então, vamos parar agora, vamos desmontar ele e a gente já volta com ele aberto. Então, turma, já aberto. E eu vou mostrar pra vocês porque que eu disse que provavelmente é coisa simples. Porque olha aí, turma. Olha a aparência do aparelho. Vocês veem, podem notar, pela estética dele, ó, que ele foi muito pouco usado. E como chegou no momento que as pessoas pararam de usar fita cassete, que veio o CD e depois o MP3, o que que acontece? Possivelmente ele foi largado. Ou, de repente, por causa desse defeito aqui do botão, ó, que não segura, possivelmente ele foi abandonado. Eu já até tirei a capinha aqui, pessoal, olha lá. Isso tinha uma capinha com aramezinho aqui. O que significa que nunca foi mexido, provavelmente. Tá? É um aparelho super íntegro. Você vê por dentro que ele foi muito pouco usado. Esse botão do liga e desliga, eu já vi, ó. Olha lá o que acontece, pessoal. Vê? Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar isso. Deixa eu botar a luz mais pra ali, ó. Olha lá, ó. Se você vier aqui, ele arma. Então, possivelmente, o problema tá na haste aqui, ou no botão aqui, que deve ter quebrado um pedacinho, alguma coisa desse tipo, pessoal. O que que acontece? O único problema aí, é que pra chegar nesses parafusos, eu tenho que tirar a frente inteira. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu já vou ter que tirar. Por quê? É exatamente por causa do problema básico dele, maior, que é de não segurar aqui a fita. São correias, ó. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Agora sim. Olha o que acontece com essas correias aqui, pessoal. Olha aí, ó. Resseca. Ela vai afluxando. Vão ficando largas. Então, tem que trocar. Pra trocar isso, eu vou ter que abrir mesmo a frente, pessoal. Mas, olha só, as plaquinhas que bonitinhas. Infelizmente, nós temos esses capacitores aqui da Philips. Isso deve estar tudo esgotado, porque isso esgotava muito rápido. Então, primeiro, eu vou fazer o reparo necessário no aparelho, realmente necessário. e depois eu vou ver se troco esses capacitores todos, ou se deixo eles por mais um tempo. Em algum momento, eles vão abrir o bico. Infelizmente, Infelizmente, tem muito, muito deles aí. A maioria são eles. É, né? O aparelho fabricado por eles, mas, vamos ver. Vamos fazer primeiro o reparo que realmente importa. e depois a gente mexe com isso aí. Quando vocês podem reparar, a parte eletrônica aí que faz o tape parar, que faz o tape segurar naquele botãozinho de toque. Dificilmente o problema vai estar aí, pessoal. Ainda bem, né? Porque isso é bem complicadinho. Dificilmente vai estar aí. Provavelmente, o mais provável de tudo é que ele foi abandonado e, por causa desse problema do liga-desliga, e tá aí. Deve estar tudo funcionando. Vamos passar aí a desmontar essa frente dele aqui. Eu não sei nem como é. Vamos ver. É, realmente, ele nunca foi desmontado mesmo não, turma. Olha aí. Os parafusos ficam embaixo da espuma. As espumas novinhas, eu que estou abrindo agora. Tem parafuso em cima e embaixo. Então, provavelmente, a frente é fácil sair. Então, tá aí, turma. Tá vendo? O defeito aqui. É aqui mesmo. Parece que tem um pedacinho quebrado ali. Então, a gente recupera isso aí fácil. Não gostei de ver, pessoal. Já joguei um um o Nipon Contato lá. Não gostei de ver esse cabeçote aqui que é o quê? Que apaga a fita. Não tá legal o estado dele, não. Parece que tá sem que tem a capa. Mas a função única dele ali é uma bobina é que quando é energizado ela apaga ali a fita. Então, a gente não tem problema ela ficar assim, não. O único problema é a fita ficar passando aqui. Eu vou ver o que que eu faço. Se eu limpo, se faço uma capinha. Vou pensar. Bastante sujeira, né? Poeira. Isso é normal. A gente refaz aí e tira essa sujeira. Isso é fácil. Bom, já tirei então a frente e agora já tô tirando os parafusos daqui, ó. Ainda tem dois ali que eu vou tirar pra ver se a gente libera essa frente inteira. Uma outra curiosidade, pessoal. Essa haste aqui que prende justamente a parte mecânica. Tá vendo? Ainda tem a cola ali no no parafuso. Eu vou ter que soltar agora pra poder liberar aqui o tape. Bom, outra curiosidade que eu descobri aqui com vocês é que isso aqui, ó. Essa frente aqui, ó. Ela tem uma três travinhas atrás, ó. Uma, duas, três que você solta ali e solta essa frente. Eu nunca mexi num aparelho desse, pessoal. Porque eu lembro pelo menos não. Primeira vez. então a gente vai descobrindo junto aí. Por enquanto nada a frente sair ainda. Tá bom, agora eu tô vendo duas travas aqui, ó. Olha lá, daquelas de dobrão. Então possivelmente é isso aqui que tá segurando a frente, pessoal. Isso aqui vai ser chato pra montar a linha e tudo, mas vamos tirar a frente. Detalhe, ainda ficou outro aqui, pessoal. Olha lá, outra travinha. Tá vendo? Ficou preso só por esse lado. Temos outra travinha ali, ó. Soltei ela, ó. Agora eu levanto a placa. Agora ela quase se mexe, pessoal. Quase que eu tenho a frente já na minha mão. Ainda tem alguma coisa prendendo ela. tá, agora são os próprios cabos do aparelho que tem travinho em todo lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos soltar. Toda afiação dele tem conectores, ó. Tudo que vem aqui pro tape você consegue soltar, a não ser essa parte aqui. Porém, pessoal, ela tem a curso. Então, o que que eu pensei, pessoal? Já que a princípio eu não vou precisar mexer em engrenagem, vou precisar lubrificar sim, mas eu consigo fazer isso com ele montado, eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por soltar ele aqui, soltar ele da frente. Tá, agora que ela já tem um balanço aqui, um jogo, eu consigo soltar esse parafuso. vai ser mais fácil para mim. Vamos lá. Bom, tá aí, já soltei a frente, turma, e joguei aqui para trás, ó. Eu lembro, pessoal, na época que isso era uma manutenção bem chatinha de fazer, pouca gente mexia nisso aí, ainda mais esse aparelho da Philips. Tá vendo, já tirei a correia que faz a contagem de fita de rodagem. E agora eu vou partir para desmontar essa parte aqui, para tirar as outras. Não creio que eu tenha isso aí, pessoal, vou até olhar, eu tenho uma meia dúzia de correio, mas dificilmente eu vou ter isso aí. Mas amanhã eu já levo para tentar achar na rua aqui. Eu tenho um pouquinho de correio aqui, ó, mas também tudo coisa antiga, de estoque antigo, pessoal, não sei quais vão estar boas, se eu tenho nesse tamanho, vou tentar localizar. A primeira que eu tirei foi essa. Olha só como ela está aqui, pessoal, parece que está boa, não está rachada, nada, mas olha, está vendo o que acontece? Ela perde a elasticidade. Olha lá, olha como ela fica, fica dura, olha lá, olha aí, ó, esse é o problema dessas correias antigas. Bom, para trocar essa maior aqui, pessoal, realmente precisa soltar lá, porque o eixo, deixa eu trazer a luz, olha lá, o eixo ele é bem, está vendo? Entra ali, então tem que realmente soltar. Essa maior aqui, curiosamente, eu tenho ela, pessoal, não sei quanto ela está ressecada e se vai funcionar. Vamos ver. Bom, se você estiver assistindo esse vídeo e pensando em fazer um serviço desse, pessoal, eu acredito, francamente, você já deve saber disso, mas nunca é demais falar, pessoal. Correia, turma, elas têm o tamanho correto, O diâmetro dela, formato, se é quadrada, se é cilíndrica, isso tudo conta. Você consegue adaptar? Consegue, mas não pode ter tanta diferença. E outra coisa, pessoal, na hora de trazer ela para colocar, jamais dobrar, jamais fazer ela dobrar assim, ela tem que estar retinha, tá? se não foge da rotação, se não muda tudo, tá? Ela tem que estar reta, sempre reta. Não pode deixar dobrar, porque às vezes quando você puxa aqui, teu dedo faz ela dobrar. Então, usa uma pinça, usa alguma ferramenta que não faça ela dobrar. Pessoal, para quem tiver interesse de fazer esse serviço aí, atualizando, é chatinho, tá, turma? tem realmente que abrir para poder passar as correias certinho. Complicadinho, chatinho de fazer. Portanto, eu vou optar por comprar as correias novas, de estoque novo, porque as que eu tenho aqui já estão velhinhas, já meio ressecadas no meio do caminho, e é tão chato para trocar isso, pessoal, que eu acho que eu não quero fazer pela segunda vez, não. Tá vendo? Tem um pino aqui, ó, vou tentar mostrar. Tá escuro, mas acho que dá para ver. Então, ó lá, ah, ele ali, ele fica logo em cima, então tem, realmente tem que tirar para fazer o serviço, vai ser chato, hein? Vamos lá, vamos tentar. Eu tava evitando de fazer isso durante a semana, pessoal, que o meu tempo é curto, tanto que já devem ser uma meia-noite por aí. Eu vou ter que parar, mas, agora que eu sei tirar a polia, pessoal, vou aproveitar para limpar e engraxar novamente, você vem a graxa, tá? A polia já tá fora, esse barulhinho é a cadeira. Tá aqui, ó, tá bem suzinho o eixo, ó, vamos botar aqui na claridade, que vai dar para servir melhor. Olha lá, aproveitar para limpar isso aí, turma? Isso aqui é o eixo que pega lá no roller, no pit roller. Então, vou aproveitar para engraxar, limpar, engraxar tudo de novo, né? Não tem jeito. Então, as três aqui, eu vou parar, amanhã eu vou na rua e vou tentar, eu vou, a hora que eu saí do trabalho, eu trabalho, eu já cansei de falar aqui, pessoal, que meu horário é reduzido, porque eu trabalho em dois lugares, mas a hora que eu saí do, a do primeiro emprego, eu vou passar na, na loja e vou ver se eu acho isso aqui. Se não achar, eu tento usar essa aqui mesmo. Tá? Já achei uma bem menorzinha aqui, ó. Talvez funcione, pessoal, mas não vou fazer isso não. Eu vou, a primeira eu vou tentar arrumar as originais e novas, né? Para você vai ser imediato. Então, vou cortar por aqui e volto quando, quando eu for montar isso aqui. Possivelmente, agora é só final de semana. Hoje é terça-feira ainda. Detesto, pessoal, detesto ver isso aí, ó, que vocês estão vendo, aparelho todo desmontado em cima do bancado. Mas paciência. Então, quando eu voltar, já vou voltar montando ali. Bom, pessoal, eu já passou uma semana aí. As correias estão aqui, ó. Comprei duas de cada para já guardar. E caro isso aí, viu, pessoal? Nada, nada. Cinco reais cada uma. Tem trinta reais aí de correia. O que tem mais aí, são as usadas. O que está parecendo que tem mais são as usadas, ó. E... E... Vamos embora. Vamos tentar trocar isso aí. Eu vou... O que eu vou fazer para facilitar? Eu vou soltar aqui, ó. Porque assim, eu já aproveito e lubrifico tudo que com isso aqui grudado ficaria ruim. Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Olha aí. Já tirei, desmontei parcialmente. Olha como tem graxa aí, ó. E agora eu vou limpar. Vou limpar tanto essa parte aqui, ó. Essa graxa toda aí como essa. é um serviço que tem que ser feito, pessoal. Infelizmente, é um troço chato demais de fazer. Mas já que tive que desmontar para trocar as correias, vamos proceder aí a essa limpeza. porque aí ele dura mais uns 30, 40 anos. Bom, pessoal. Cadê o tape deck que estava aqui? O take aí já começou diferente, né? Pois é, turma. Não deu tempo nem de mostrar para vocês. Quando eu montei as correias, duas coisas aconteceram. Uma foi que ele continuou acelerado. Ele estava rodando acelerado. Então, eu fui atrás, ó, do esquema. Se alguém precisar, talvez eu ainda tenha. Deixa uma mensagem aí. Tá? Aqui tem um esquema completo. Por quê? Porque ele... Eu imprimi as páginas só que me interessavam, tá? Mas esse... Isso é um manual técnico, na verdade. Não é nenhum esquema, né? Está completinho. Se alguém precisar, talvez eu ainda tenha. Não sei quando você vai estar assistindo. Se é uma semana depois do vídeo. Um mês, 10 anos. Não sei. Me pergunta se eu tiver o envio. Tá? O que que acontece? Além dessa parte eletrônica que ele tem algum defeito que está muito acelerado do play, Eu ainda fiz uma barbeiragenzinha aqui, pessoal. Queimei dois transistores de uma plaquinha aqui. Eu vou mostrar no... Quando eu trouxer ele aqui de volta, eu vou mostrar onde que ela fica. Tá? Sem querer esbarrei com a tampa dele. Estava aquilo pendurado ali em cima. Caiu. Já troquei. Não sei nem onde está o outro. Agora, mais importante. Assim que ele começou a rodar, pessoal. Rapidamente ele parou. Por quê? A Philips, na época, usava um material para fazer as engrenagens. As principais. Que não era, vamos dizer assim, o melhor material do mundo. Eles amarelavam com o tempo. Então é simples você perceber quais são. Porque eles amarelam muito com o tempo. E quebraram essas engrenagens. E eu fui atrás e achei elas no Mercado Livre. Eu pensei muito, pessoal. Se ia comprar... Porque nada, nada. Já é um dinheirinho a mais. Essas engrenagens, se não me engano. Com frete, foi 50 e poucos. Quer dizer... Nem sempre vale a pena, né? No meu caso, como foi meu irmão que me deu o aparelho, ainda está valendo a pena. Então agora eu vou voltar com ele aqui para cima porque eu uso essa mesa também às vezes para fazer minhas contas ou para algum outro trabalho. Então agora eu vou voltar com ele aqui para cima das mesas. Ele está todo desmontado, pessoal. Porque é necessário e vou trocar essas engrenagens. Antes eu vou mostrar para vocês o estado que ela ficou. Uma eu acho que eu já até tirei. A outra eu vou mostrar. Ora, manja isso aí, pessoal. Dá até pânico, né? De ver um negócio dessa maneira aí. Olha os pedaços assim, né? Ai, ai. Aqui estão parafusos, que nobres, etc. Eles estão. Eu já tinha montado ele todo. Começar a destrinchar isso aqui, pessoal. Passar, guardar umas peças para um lado, outras para o outro. E aqui está a parte que a gente vai trabalhar em cima dela. Olha lá. Uma das engrenadas ela quebrou no meio. Ficava aqui, ó. Está vendo? Quebrou no meio. Eu já até saquei aqui o pedacinho dela ali ainda. E a outra, a principal, pessoal, que fica lá no meio. Eu vou desmontar e mostro para vocês já, já. Então, olha aí, turma. Olha como ela fica, ó. Dá para ver? Dá, né? Olha lá o que acontece, ó. Bom, vamos sacá-la daí. Bom, pessoal, para ficar bem ilustrativo aí, estão aqui as engrenadas, as velhas e as novas. Olha a cor que elas ficam. No momento, pessoal, que for desmontar essa aqui, ó. Tomar cuidado porque ela leva um disco de filtro, ó. Embaixo e a molinha em cima. E depois, a pior parte, ó. Ela leva esse acabamento em cima da mola e essa trava. E olha o tamaninho disso aí, pessoal. Compara aí com a pinça, ó. Compara com a tesoura. Olha o tamaninho daquilo ali. Muito cuidado aí na hora de trocar isso aí, então, tá? Bom, vou proceder a troca agora. E depois a gente parte aí para colocar de novo as correias, olha lá. Olha como está aí. Depois a gente vê o que está acontecendo. Eu quase não comprei, pessoal, essas engrenagens porque essa peça aqui que pega a polia, essa peça aqui, ó. que pega a polia, ela chegou lá. Como você vê, eu tive que colar. Ela chegou a quebrar as travinhas de plástico. É um aparelho dessa idade, né, pessoal? Até quando ele vai? Será que ele vai muito mais longe que isso? Acho difícil. Mas, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue dar uma sobrevida aí. É, então, pessoal. Eu já ia me preparar para fazer uma reclamação para o fabricante por ter mandado essa engrenagem com o eixo fechado. Mas, eu pensei bem, eu falei, o cara disponibiliza ali uma engrenagem que se não fosse ele, esse aparelho ia para o lixo. Se não fosse ele a fabricar isso aí, né? Então, para quem reclamar, né, pessoal? É até bom porque ela vai entrar bem justa ali no eixo. Agora, ela vai entrar justinha ali no eixo. A gente engraxa e põe o burro. Tá? Então, deixa eu colocar aquele filtrozinho ali. Ele tem um lugar certinho ali para entrar, pessoal. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, Olha lá. Tem um ressalto ali, ó, onde ele vai trabalhar ali, ó. Aqui, ó. Tá? Vamos colocar. Então, tá aí, olha lá. A molinha vai em cima. Agora vai essa capinha e depois a trava. Bom, pessoal. Como diz o ditado, desgraça pouco é bobagem. Eu coloquei a mola, fui colocar a capinha aqui de travar ela. e a capinha que fica por cima dela e a trava. E como não podia deixar de ser, a molinha, a trava voou. Foi parar ali naquele pedaço ali da bancada, eu já achei. A mola eu não acho. Voou também. Bom, não adianta. Olha aí. Olha o tamanho disso. Olha a bagunça. Olha como é, pessoal. Vocês acham que eu vou achar isso aqui? Não, não vou. então já vou partir ali para tentar achar outra mola. Tem alguma coisinha aqui? Talvez a gente ache ou fabrica aí de um, faz um pedaço. Né? Então vamos lá. Felizmente, pessoal, eu sempre guardei muita coisa. Sempre guardei muito bagulho a vida inteira. e também, infelizmente, eu estava na cabeça, como eu tinha mexido nela algumas vezes nessa mola, eu tinha na cabeça a tensão dela, porque também não adianta ser de tensão diferente, pessoal. E aquela ali, acho que dá para cortar e fazer um pedacinho. Queria ter achado o original, mas paciência. Putz, não é que na última tentativa, pessoal, eu resolvi levantar o aparelho e olhar embaixo dele. e achei a mola. E olha ali, turma, como ela é bem, realmente, bem parecida com a que eu ia usar. Bom, pessoal, agora com as engrenagens montadas, porém, sem a polia e sem as correias, fica aí mais um pedacinho, você pausa aí que se você está na dúvida de como é essa engrenagem, de como funciona esse mecanismo, de onde vão as engrenagens, tá aí, tá? Agora falta a polia que vai entrar aqui, nesse eixo aqui, de cabeça para baixo, claro. E é isso. Agora com a polia já no lugar, e agora vamos montar o que trava esse conjunto, a solenoide. agora faltou, pessoal, esse braço e essa molinha. Ambos pegam aqui, vou levantar aqui, vai ficar melhor para a gente enxergar. Ambos trabalham aqui, a molinha, a molinha, acho que está bem explicativa, que ela pega aqui, é bem tranquilo, porém, a haste, esse bracinho aqui, essa haste, eu vou mostrar como ela fica, como ela trabalha ali, tá? Essa parte aqui, pessoal, alta dela, essa parte, acho que dá para ver bem que ela encaixa aqui. Eu vou mostrar, deixa eu montar que eu mostro. Conforme prometido, está aí, é chatinho de colocar isso aí, pessoal. Olha aí, é chatinho de colocar, é chatinho. Então é isso aí, olha como é, essa peça do trabalho, e a molinha. Tá bom? É bem simples, ó. É chatinho de colocar porque ela pega por dentro ali. Isso aí. Bem, turma, é... Acabei de montar aqui as correias, pessoal, e ele continuava com aquele probleminha de estar com o play acelerado. Antes de mais nada, vai um alerta aí, gente, para quem é realmente muito leigo, iniciante aí. Esses tapes microprocessados, eles só funcionam, turma, eles só seguram o play, quando essa correia aqui, ó, aqui atrás vai uma correia, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma polia. essa correia, pega aqui, Pega aqui, tá, pessoal? Que faz o counter. E esses aparelhos, olha o que acontece, turma, se eu estiver com ele sem essa correia, tá, ele desarma. Agora, eu vou girar aqui, manualmente, ó, vou girar com a minha mão aqui, com o meu dedo, ó, vou apertar o play, e vou girar com o meu dedo, ó, agora ele vai, ó, tá acelerado, vocês estão vendo? Bom, acabei de descobrir, turma, como eu já desconfiava muito, muito mesmo, que o problema não é eletrônico, o problema é mecânico. Por quê? Aqui, tem outra bobina, turma, olha, essa aqui, o que que ela faz? Ela é responsável por trazer, esse, braço, pra cá, por grudar esse braço, e aí quando eu dou play, ele não pode fazer isso, ele tem que ficar lá, ó, aí gira devagar, agora eu vou, adiantar a fita, ele sai, ela não é energizada, pra adiantar a fita, ó, por quê? Pra poder alterar a velocidade, ó, liberar uma das engrenagens, e alterar a velocidade, agora, quando eu dou play, ela não pode fazer isso, às vezes ela tá fazendo, às vezes não, qual o problema aí? É a tensão daquela molinha, turma, é a tensão dessa mola aqui, ó, nós agora vamos ajeitar a tensão dela, colocar ela, melhor colocadinha, que ela vai trabalhar direitinho, fácil, e vamos montar, porque eu tinha desmontado, tirado o fundo, ele tá todo, bambo, né, tá todo bambo, porque tá sem o fundo, que é a única estrutura dele no momento, sem a frente, sem o fundo, tá sem nada, o fundo, quando você tira a frente, é a única estrutura que segura ali, o, o corpo dele, vamos dizer assim, então agora o que eu vou fazer, pessoal, eu vou, ajeitar a tensão dessa mola, tá, dessa molinha aqui, ó, que é ela que faz essa bobina trabalhar corretinho, tudo tem que estar muito certinho, pessoal, pro play trabalhar direito, pra trabalhar na velocidade correta, e depois vou tentar montar a frente, é, é chato, pensa num trampo, pessoal, trocar a correia desse aparelho é um trampo, pessoal, as engrenagens é fácil, porque a partir do momento que você já desmontou, pra trocar a correia, turma, puta, fica fácil trocar a engrenagem, é uma coisinha ou outra a mais, tem que prestar atenção, aquelas travinhas pequenas, a molinha e tudo mais, mas, sabe, depois você já desmontou pra trocar a correia, era o que a Philips fazia aí, com os técnicos da época, eu lembro que poucos gostavam de mexer nisso aí, se davam bem com isso aí, tá, vamos lá, e agora pra finalizar, pessoal, a gente vem pro problema do botão, que era o problema mais gritante, assim, quando a gente pegou esse aparelho, ligar aquela haste, lá naquele botão, e fazer com que ele não pule, ou não fique pra dentro, não é tão difícil, a gente vai fazer uma adaptação aí, vamos ver, mas também não é fácil não, pessoal, porque, isso é uma engenharia um pouquinho complexa, o que tinha ali, era uma molinha, com uma capa que prendia esse botão, por trás, porque ele entra aqui pela frente, mais uma rata aí, desse projeto, um troço bem, mas vamos ver o que a gente faz, bom pessoal, tá aí o aparelho já montado, funcionando, acender a luz, acender a luz, acender a luz, as laterais dele tão boas, a caixa em modo geral, tá tudo direitinho, e eu vou tentar arrumar um lugar, naquela bagunça ali, vamos ver se a gente acha, para colocar ele lá e escutar, então tá aí pessoal, arrumei um lugarzinho aí, para ele aí, nessa bagunça aí, não reparem a poeira, olha quanta, eu mal tenho tempo, de escutar alguma coisa aí, quanto mais de limpar, tá, um pouco sozinho bom, não é aquele equipamento, dá uma apagadinha né pessoal, se não isso gera aí, corta um vídeo aí, como tá funcionando aí, todas as suas funções, e é isso aí, não é aquele aparelho, como eu volto a falar turma, não é aquele aparelho maravilhoso, mas é mais um que foi salvo aí, de virar reciclagem né, então, espero que ele dê alguns anos aí, a mais de sobrevida aí, de alegria né, agora a portinha abre direitinho, fecha direitinho, opa, avançando, retrocedendo, tudo direitinho, A fita, porque essa fita aí pessoal, é uma fita, que tem uma qualidade razoável, é a melhorzinha que eu tenho, para ajustar ali, o azimuth, e ficou funcionando, acende a luzinha, lá do tape, que eu estou falando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui E um abraço, dois mitão Agora pra você que ficou até agora Um bônus A fita que veio com ele, vamos ver o que tinha gravado Esse eu posso colocar, o YouTube não vai reconhecer, eu garanto E eu vi o aviso de Jesus, chamando, chamando Jesus, criança Boa, né?